Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. Pessoal, passando aqui no nosso canal para deixar para vocês este comunicado de novas atualizações que ficaram prontas agora há pouco, na data de hoje, 13 de abril de 2021, com melhorias, correções de bugs, aparelhos que estavam reiniciando. Essas atualizações vieram com essa finalidade para corrigir todos esses bugs que apresentavam no seu aparelho. Antes de eu mostrar essa atualização para vocês, deixá-la disponível no comentário. Já peço a você que se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito aqui, clique no botão de inscrever, ative o sininho das notificações e não esqueça do like. Assistiu o nosso conteúdo? Deixe o seu joinha que é o famoso like, assim você ajuda o nosso vídeo a ranquear na plataforma. Lembrando que esse canal tem oferecimento da loja parceira que é a Bahia Eletro. Pensou em comprar o seu receptor? Pensou na Bahia Eletro, uma loja totalmente confiável e segura. Pode comprar que é a Bahia Eletro nessa, eu garanto. Falar em Bahia Eletro, a Bahia Eletro chegou agora com novos aparelhos à sua disposição. Entre em contato agora com a Bahia Eletro e adquira já o seu. Ela tem lá o Audi Sat K10 que chegou, chegou também o Sport One, o Satlink 6933, o FreeSky Max M e o Global Sat GS 130. Esses aparelhos estão disponíveis aí na Bahia Eletro, loja parceira aqui do canal. Bom, pessoal, as atualizações que ficaram prontas, acho que não vai dar pra pegar aí pra vocês, ó. As atualizações que ficaram prontas foram essas aqui, ó. É o Asamérica Silver Mais Plus, corrigindo aí aqui, diz aqui, ó, correção do bug de reiniciar. Ele tava reiniciando, então essas atualizações vieram pra essas finalidades aí, correções, tá? Objetivo, temos três modelos do GX de pequenos lotes específicos que apresentam aí os seguintes problemas quando troca o canal, o aparelho reinicia. São alguns pequenos lotes do modelo King, Beats e o Silver Mais Plus. Então essas atualizações foram pra eles aí pra corrigir. O Asamérica Silver Mais Plus, atualização pra ele. O Beats, também essa atualização. E o King HD. Eu vou tá deixando, pessoal, essas atualizações aqui fixadas em um comentário aí. Vocês vão clicar lá no nosso comentário, vai ser redirecionado aí pra o blog parceiro aqui do canal. E aí vocês vão baixar essa atualização aí, fazer o processo de atualizar o seu aparelho e depois reposte pra nós aí se de fato realmente, dessa vez, corrigir aí esse bug que tava reiniciando. Muitas pessoas vieram no chat aqui do nosso YouTube falando sobre quando é que iria sair a atualização pra corrigir essa questão do bug reiniciando aí do aparelho. Levamos ao conhecimento das Américas e isso, inclusive, ontem tivemos até uma resposta deles que por esses dias estaria disponibilizando atualizações com essas seguintes correções aí. Que era corrigir esse aparelho que tava reiniciando o tempo todo. Então essas atualizações já ficaram prontas e espero que vocês possam atualizar e deixar um feedback pra nós aí se de fato realmente corrigiu aí essa questão, tá? Deixa aí o seu joinha, se ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreva. E claro, o seu like é muito importante aqui pra nós. Forte abraço e acontecendo, estarei aqui trazendo mais comunicado pra vocês.